Olá! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 melhores livros que eu li em 2019. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Que bom tê-los de volta mais uma vez aqui com a gente. E esse finalzinho de ano é sempre bom pra gente fazer algumas reflexões, algumas retrospectivas. E eu vou aproveitar esse espaço aqui pra fazer uma retrospectiva dos 5 melhores livros que eu li este ano. Como todo mundo sabe, eu leio bastante. Eu sou um leitor ávido. Por conta do trabalho eu sou um professor de português, então eu acredito que realmente, como professor de português, eu preciso ler bastante, porque eu preciso ter o que indicar para os meus alunos. Então eu acabo lendo muita coisa. E esse ano eu acho que eu bati o meu recorde, assim, desde que eu me tornei professor, porque eu não tenho muito tempo de leitura, então o tempinho que eu tenho eu aproveito pra dar uma lida. Eu acho que eu bati o meu recorde. Eu devo ter lido, acho que, 55 livros esse ano. E dentro de todos esses livros eu escolhi 5, que foram os mais marcantes pra mim, que eu vou falar com vocês agora. Em quinto lugar está o livro que eu li recentemente, que é um livro chamado O Dia em que Selma Sonhou com o Ocap. Quando eu li o livro eu não conhecia o Ocap, eu nem sabia que esse bicho existia. E aí eu achei muito curioso o título. Quando eu comecei a ler eu fui procurar o que era o tal do Ocap e eu fiquei surpreso. É um animal que realmente existe, parece assim, mais uma das brincadeiras da evolução com a humanidade. O livro é um livro extremamente sensível. O livro é de uma autora alemã. É maravilhoso. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem o livro. Ele é assim, lindo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Ele é tocante, ele é emotivo. Ele é aquele tipo de livro que faz você se emocionar. Tanto que fazia tempo que eu não chorava com o livro e eu acabei chorando com ele. A Selma não é a protagonista da história. A protagonista é a Louise, que é a neta da Selma. E ela conta, a Selma é uma senhora, no começo da história ela já deve ter uns 50 e ela vai até os 70 anos nessa história. A história engloba um pouco de tempo. E todas as vezes que a Selma sonha com o Ocap, nas próximas 24 horas alguém no vilarejo acaba morrendo. O livro tem essa questão do realismo fantástico um pouquinho, ele brinca um pouco com essas questões. É bastante sensível, não conheci a autora. Valeu muito a pena ter lido. Foi um livro que realmente marcou muito o meu 2019. O quarto livro da minha lista chama-se Todos Nós Adorávamos Cowboy. A autora é uma autora gaúcha, chamada Carol Benisson. Não conheci a autora ainda. Fantástico também. Na obra a gente acompanha duas amigas, que elas resolvem fazer uma road trip, uma viagem pelo Rio Grande do Sul. E durante essa viagem elas acabam se descobrindo muitas coisas sobre o relacionamento das duas, as amizades. Enfim, é escolhas profissionais. A Carol tem um jeito de escrever que me deixa bastante comovido, porque é um jeito muito delicado. A história é um fiapo de história. Mas a maneira como a Carol envolve o leitor, eu acho isso muito positivo. Eu acredito que... Eu não conhecia a autora, o livro é de 2013. Mas é um livro, assim, muito tocante. Valeu muito a pena ter lido, ter entrado em contato com essa literatura. Vale muito a pena. As personagens principais são muito críveis. Parece que realmente aquela história realmente aconteceu ali. Gostei muito, muito mesmo e recomendo fortemente pra você. Todos Nós Adoramos Cowboy é a minha quarta escolha dos meus melhores livros de 2019. A minha terceira escolha é um livro que estava... Fazia tempo que não estava sendo publicado no Brasil e foi lançado novamente esse ano pela Tag Livros. É um livro da... Acho que a primeira mulher negra que venceu o Nobel de Literatura, Toni Morrison. O livro se chama O Olho Mais Azul. Eu sei que está uma coqueluxa agora de livros da literatura africana, trazendo questões raciais que fazia tempo que a gente não tinha. Mas eu lembrei, ao ler O Olho Mais Azul, eu fiquei muito assim... Algumas questões são bastante... Que se cabam tão corriqueiras que a gente acaba encarando como naturais. Eu, como professor, sei muito bem como é que é isso. No livro nós temos uma menina que ela sofre muito, né? E aí se você parar pra pensar, a menina no elo da violência racial, ela é o fim... Ela está na base dessa violência racial. Porque o homem negro sofre, a mulher negra sofre um pouco mais que o homem negro, e o menino negro sobe um pouco mais, mas a menina negra está ali na última escala ali. E a protagonista da obra, ela... Pede pra que Deus transforme o olho dela em olho azul, porque na concepção dela, as crianças que têm olho azul não sofrem. Pesado, né? E o livro é fantástico, porque você vai encontrar, assim, descrições sobre o racismo em diversas escalas ali, né? Em diversos detalhes ali, é impressionante. É impressionante. E esse relato da Toni Morrison é muito poderoso, porque você tem uma mulher falando sobre aquilo. É um livro fundamental. Acho que todo mundo precisa ler o olho mais azul da Toni Morrison. O segundo colocado da minha lista, também tem essa temática racial. É um livro que eu li há pouquíssimo tempo, que se chama O Mundo Se Despedaça. É de um autor nigeriano chamado Shinua Achebe. Eu acho que a pronúncia é essa, se não for, me corrija e me perdoe. O livro mostra a evolução, é toda uma trajetória de um herói de uma tribo africana. As conquistas, os costumes locais e como isso vai ser radicalmente transformado com a chegada dos primeiros missionários brancos na África. E o impacto dessa chegada nessas tribos, seja em termos culturais, seja em termos religiosos, seja em questões de festas, de alimentação. Enfim, é um livro fantástico. Eu já vi nessa pegada, eu estava lendo algumas coisas que estavam sendo produzidas ali no continente africano e sobre o continente africano, sobre esse olhar do colonizado sobre o colonizador. Até então, a maioria dos livros só abordam a questão do colonizador sobre o colonizado. E esses livros, essa literatura, ela tem trazido esse novo olhar, esse olhar decolonial. E é um livro, nossa, um livro incrível que faz você entender muito por que as coisas são como são hoje em dia. Uma frase que eu li recentemente, dizia assim, que você não precisa, não basta só não ser racista, é importante ser antirracista. E essa literatura te ajuda a entender o tratamento dado às pessoas de origem africana. O Mundo Se Despedaça é um livro fundamental. E o primeiro colocado dessa minha lista, por coincidência, é um dos primeiros livros que eu li esse ano. Ele foi best-seller há alguns poucos anos atrás, mas só este ano eu tive a oportunidade de ler. Que é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O autor, Yuval Harari, também acho que é assim que se pronuncia, é um israelense, ele é historiador, né? E de uma maneira bastante lúdica, de uma forma bastante ágil, ele conta, ele faz um relato da humanidade. Desde quando o Homo Sapiens se torna o que nós somos hoje. E nesse relato você consegue compreender muitas questões que são fundamentais para a sociedade contemporânea. A questão religiosa, a questão racial, a questão de alimentação, as questões de moradia. Enfim, é um livro incrível. Ele é um calha massa, tem umas 500 páginas. Mas a maneira do Yuval fazer a escrita dele é muito envolvente, é bem pop, bem contemporânea, mas nem por isso menos robusta, né? Então vale muito a pena você ler esse livro porque ele vai te colocar em contato com algumas coisas que a gente nem pensava sobre a humanidade. É incrível, é fantástico. Eu acho que todo mundo deveria ler. Então é isso, esse foi os meus melhores livros, os meus 5 melhores livros lidos este ano. Fica aí como dica se você ainda não leu esses livros que você leia. Mas se você já leu, passa aqui pra gente, comenta aqui o que você achou sobre esses livros. Eu acho super importante a gente ter essa troca. E o nosso canal pode ser esse canal pra fazer essa troca. Tá bom? Me conta também o que você leu, o que você gosta, o que você marcou o seu 2019. Conta pra gente. Tá bom? Não se esqueçam, hein, gente. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, assine as notificações. Vamos fazer nosso canal crescer. Tá certo? Um grande beijo. Por hoje é só, crianças. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho